O apadrinhamento é um programa que busca a inserção da criança na comunidade, através de vínculos, de laços afetivos. As crianças que participam deste processo são aquelas que não têm chance de adoção, possibilidades remotas e nem de retorno à família. A partir de 5 anos de idade, a criança está apta para participar do programa e o padrinho, então, tem que ter acima de 18 anos, e tem uma diferença de 16 anos entre o padrinho e a criança ou o adolescente. As atribuições dos padrinhos são combinadas, de acordo com o que a criança deseja, o que a equipe manifesta, então sempre se leva em conta o interesse de cada criança e a individualidade. Por exemplo, o padrinho não precisa buscar o boletim da criança na escola, mas se quiser fazer, ele pode fazer. Também pode levar para passear, passar os finais de semana. Enfim, tudo isso é combinado com a criança, com o padrinho e com as equipes, com o corpo técnico do abrigo. Os aspectos que a gente observa de evolução, de desenvolvimento da criança, é exatamente no convívio, na interação com outras crianças, no desenvolvimento escolar, na alegria. É uma criança muito mais segura, mais autônoma e que tem um referencial de família. Ela acaba se comportando de uma maneira muito mais saudável, mais sadia. Nós temos 42 crianças aptas para um novo apadrinhamento e nós estamos com este processo de seleção de padrinhos. Então, aqueles que estão interessados, nos procurem através do contato 3254-7155 ou pelo e-mail apadrinhamento-afetivo-arroba-fpe.rs.gov.br Legenda Adriana Zanotto